Hora de fábrica dos óculos por aqui e vamos falar de armações masculinas. Gente, os homens estão cada vez mais preocupados em usar óculos de estilo, não é? Olhem o que é este aqui de lindo. A fábrica dos óculos recebeu armações incríveis para o seu óculos de grau. Olhem esse aqui, que estiloso para aquele homem que gosta de um óculos mais arrojado, maior, com aquele ar meio retrô, meio vintage. Esse aqui é num verde musgo, está lindo também. A fábrica dos óculos também tem laboratório próprio, o que faz com que a entrega seja mais rápida, não é? Então, é tudo feito lá mesmo. E, além disso, a fábrica dos óculos procura ter as marcas que estão mais em alta do momento, com preços maravilhosos. Olhem esse marinho aqui, que lindo. E as condições também são muito boas. Você pode também usufruir das lentes em dobro, não é? Varilux, Zeiss e Rodenstock, que a fábrica dos óculos está com essa promoção esse mês. Gente, são muitas armações, muitas armações incríveis, super estilosas, com atitude. E, para você que quer dar um presente para o seu marido ou para o namorado também, é uma ótima pedida. A fábrica dos óculos tem atendimento domiciliar e também tem a loja física na Berlim de Encontro com a Nova York, uma quadra da Benjamin Constant.